Olá pessoal, hoje eu vim apresentar o fone MP120 da Maki, este fone que é formato em Nier, ok? Ele é single drive, o interessante dele é que ele tem uma resposta que vai de 20 a 20, uma impedância de 32 ohms e um SPL de 93. Vamos abrir a embalagem para vocês verem, você pode ver que até a embalagem é bem apresentável, ok? Eu tenho aqui jogos de chips PMG, tanto de borracha como de silicone, ok? Conforme a necessidade do tamanho do teu ouvido, ele vem com esse case que você está vendo, maravilhoso, rígido, para você transportar o teu fone e o drive você consegue desconectar, ele tem um conector MCCX, ok? E é giratório, então fica até fácil na hora de remover ou então até na hora de você prender na tua orelha. O interessante desse fone, ele tem um isolamento de menos 40 dB, então com isso você consegue sentir mais o som, sentir mais o grave, ter mais aquele equilíbrio sonoro, no caso, conforme o ambiente que você esteja usando, tá bom? Esse fone você acha nas melhores revendas, ele tem um ano de garantia, tá? E para mais informações, acesse o site da Sigma Pro Audio ou as nossas redes sociais.